Olá, um minuto com o Eulio Ribeiro hoje é sobre as propriedades do hortelã ou menta. Melhora a digestão, alivia a síndrome do intestino irritado, ajuda a aliviar problemas respiratórios, principalmente da asma, melhora os sintomas da gripe e resfriados, alivia a coceira e irritação da pele, alivia a dor e náuseas, melhora a saúde bucal evitando aftas.